Cola pra cá, Refel vs Black Panther Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, volta aí, volta aí, volta aí Os caras tá pá mano, eu falei que eu queria um barulho total, queria muita energia, vocês estão meio é é Vou chamar de novo, cola pra cá, Refel vs Black Panther Tava confundido, eu pensei que eu tava em outra quebrada, mano, que susto Black Panther começa, são 30 segundos, certo? Se diga, quando você quiser, se eu tava brava E aí, bota de balões, bota ele até nesse É, eu vou tirar como foda, mas a cara vai pro BBC, tá ligado? Eu faço re, eu amo re! Eu quero cá, bater esse cara na lavada do Bumbab, eu faço o resto, eu faço o resto! Eu quero cá, bater esse cara na lavada do Bumbab, e bando o oh! 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 Diggi! Diggi! Ele vai dar de bumbab, você sabe que vai tomar, se o Rik se tem Rima, você não soube acompanhar, porque você toma venha rimando no encendia, se você quer, sou de bumbab, eu não fiz isso na aldeia! Eu volto quando eu parei te bater Se é que se sente, mas você não soube a diverter Você só rima em breve, cancela o teu CPF Esse velho aposentado vai pro INSS Entenda que 5, 40 segundos de ataque Você não entende que eu falo de função Já que você já ultrapassado, você não tem mais se lanchado Vai perder pra essa nova geração Tudo que eu posso é de provida e você vai punhando Sinceramente, agora nem se animada O Rafael nunca rimou nada Me diz que é você ser a sua de intercalada Essa é a história do ano que lhe chamava Essa é a história do ano que lhe chamava Na moral, pela contagem Rimas de 3, 2, 1 Quem eu era antes de ter calada Falo pra você, falo hoje, te falo várias vezes Antes da intercalada, eu vivi improvisado Em meados de 2013 Acho que você não sabia, né, Lec? Nesse tempo, você não sabe? Nem existia trap Tá sabendo que eu vou na levada Falando de meu rap, desde 2013 eu vivo essa parada Então, não vai ter erro e tá suave Quer falar, lavando o bagulho na base? Não vai ter erro, eu vou seguir no condão Você manda uma vez na aldeia Empata com 21 Será? Não tem como eu vou tentar acompanhar O que é reflux intercalada É reflux rima animada Pra fazer toda a galera ficar aí também gritar Sipa, você entende tudo bem Eu acho que não Porque você não é tão gank, sapatapo, tão bem Ai, carinha, cara Tá vendo vocês aí? Serviu, poizão? Lá na quebrada ficava estreito quando era assim Então vá Aê Muito barulho pra quem gostou das imãs de Black Panther Diferentemente barulho pras imãs do Refel Pra um sonho com vontade, tio Aê Na moral, ajuda a nós Barulho pras imãs de Black Panther É o Refel Calma aí Só pra confirmar Barulho Quem gostou das imãs de Black Panther Pode abaixar Barulho Irmão Quem gostou das imãs de Refel Levanta a mão esquerda, direita Pra descotoco ou muleta Incluindo meu parceiro também Que tá ali, certo? Salve, Flipper Pra quem gostou das imãs do Black Panther A minha esquerda Mantém pra cima Mantém pra cima Sempre começando a caixa É bom, claro Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oi, nove Dez, um, dois, três Quatro, quinto, seis, sete, oi, dezenove Vinte Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oi, nove Trinta Trinta é o número certo, meu parceiro Diferentemente, mente, mente, mente Levanta a sua mão esquerda, direita Prótese ou cotoco ou muleta Quem gostou das imãs de Refel A minha direita, certo? Começando aqui na caixa também Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Um, dois, três, quatro Quinto, seis, sete, oi, dezenove Vinte Vinte, um, dois, três, quatro Vinte, cinco, vinte, seis Vinte e seis A trinta Black Panther 1x0 No ataque, certo? Aí Na moral Já viu uns bagulhar Com o PC Em Refel Obrigado Então eu só tenho Para me dizer para você Nada está perdido Maruqueiro. Com esse a pena da praia conseguir isso. A satisfação está aqui mais uma vez. Já joga a mão pro alto aí, quebra. Fala Itaquera, vamos fazer o inferno nessa batalha aqui. Vamos deixar aquele clima maluco de ferro, rapaziada. Joga o clima. Vem na vibe. Vão, 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 vão. Vão, 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 vão. Na moral, na moral. 3, 2, 1. Você quer falar de geração, você é cruel? Vou exemplificar pra você e fazer o meu papel. Quando você chegava no começo do vídeo, você chegava cheio de humildade e pedia convite. E os velhos caras estavam aqui rimando. Estava todo mundo acompanhando e também ensinando. Até passar um tempo com uma ingraçada. Chega os emocionados com salazinha manchada. Tudo o que você fala, eu já ouvi. Tudo o que você fala, já foi dito. Eu vou mandando lá até longe. Tudo o que você fala, foi mandado até miski. Sabe, bota ali a real, dona de Missy pelo horizonte. Quem me deu, meu, meu? Sem estresse. Quer falar que eu sou velho? De MSS? Volta pra escola. Pro rap nacional. Porque questão da escola, você tá no fundamental. Não vai ter como não rima nova. Não vai ter como, você não passou da prova. Então você tá ligado que aqui você tá moscando. Abaixa a bola e fica quieto. Respeita que aqui é 10 anos. Eu tô não fundamentando o movimento. O melhor que tá no fundamental, você perfundando o fundamento. Por isso que você vai perder. Vem comigo, eu passo de mal agora pra entender. Você tá em 2013? Você tá fora em monte. Eu sou o Emerson Jake jogando em 2012. Por isso que você toma porrada aí. Você fala que tá de bota nessa improvisada. Você não tem humildade. Nessa sagacidade. Ficou tempo pra te ler e já passou essa validade. Entende que eu volto no beat. Já faço minha grima, agora só no apetite. Chegava com humildade. É isso que você quer dizer. Quando eu conquistava, eu voto você vim desmerecer. Então nem venha com as palavras. Que nessa base, mano, eu mando de improvisada. Você não entendeu, você se fudeu. Que ironia há 10 anos em fundo de boom-bap. Não consegue ser melhor que eu. Refeu, o que eu falei nessa porra? Nada está perdido, maloqueiro. Tá entendendo? Não desistam dos seus sonhos, fruta. Vamos que vamos, caralho. Conte motivacional da Neste aí. Aê, quem quer ter zero? Vá de foda, cremoso, crocante, saboroso. Vamos, 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 senhor. Vamos que vamos, pô. Vamos, gente. Me abre. Vamos deixar o queimado aqui. Oh, meu, solta aquele lá que deixou o Bobby Tris. Aê. Namorado. É, tem um grito muito bom, mano. Que acha que casa com o momento, tá ligado? Vem, vem. Isso é rap nacional, rap nacional. Respeito pela rua, princípio fundamental. Isso é rap nacional, rap nacional. Respeito pela rua, princípio fundamental. Tá tranquilo, só realidade. Não vale prazo, tem atraso, sem prazo de validade. Porque não vai ter erro, e eu vou no momento. Minha cima já tá vencida, então eu venci faz tempo. Não tem erro, entende a treta. Não tem pacote, é só rima de etiqueta. Sua rima é banjada, da nova escola. Falando de supermercado, é o famoso chupa-sacola. Iê, iê, hã, 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 hã. Você já deixou, vai se te pudeu. Sua rima não é ligeira, isso é doficiente. Tem que mexer a foda inteira. Por isso que você vai te puder. Se eu posso mexer, mas eu mostro quem vai perder. Se falar de sacola, você não desenrola. É sabadão na zona leste, eu cortei sua rabiola. Então trope nesse bicho que eu tenho tempo que ele trope. Eu tô nesse apetite. Ele corta a rabiola, da leste até a norte. Cunha chilena se garante com chicote. Cê é do lado, tá manjado. Se fuder, é um Black Panther mudado. Ih, você que já tá apanhando que eu fosse o meu rima que eu tô somando. Você não entendeu porque na base tá esgoto. Mas a matrimão refém, manda pros que manda outro. Vamos falar pra geração ser mais consciente. Chilena velada com lâmpada florescente. Já é otário, não foi do petróleo. Porque eu vou sempre a minha lata de ônibus. Você pensa que agora eu perdi o futuro. Do jeito que você é boidão, eu te cortei e atendendo o furo. Cê não entendeu que agora eu digo. Até porque mano, eu sou coco de vidro. Melhor não, não corta na mão, não se esqueça. Cortar na mão, você toma a lata de mucilão na cabeça. Assim que vai. E não venha pedir ajuda pro seu tio e seu pai. Não preciso de ajuda, seu cuzão. Como a lata vai na cabeça, só tomei nesse barrisal. Cê não entendeu que eu tô rimando. Desculpa nessa base, cê nunca tem provisando. Barulho pro terceiro round. Pesado, sete e dois, eles se representaram. Revir na volta total na batalha. Vamos ver quem vai sair com a melhor, certo? Prode de rima. Barulho quem gostou das imagens de Revir. Diferenciadamente, mentemente, barulho quem gostou das imagens de Black Panther. Revir para a próxima fase. E dois a um de virada, barulho quem gostou da batalha. Prode de rima. Obrigado, tio.